Eu sou Laurenice, moro na cidade de Januária, norte de Minas, e estou num sítio a 18 quilômetros da cidade. Então, quando eu cheguei aqui, todos aqueles planos que a gente faz durante a vida toda, eu vou fazer isso, eu vou plantar isso, vai ser assim, vai ser assado, eu me vi diante disso, falei assim, é agora, agora é a hora, e aí? Mas só que, parece também que a gente tem uma certa, uma coisa assim, que a vida na roça é uma vida dura, né? Aí assisti uma série de vídeos deles, e aí falei, não, me encontrei, é isso mesmo que eu quero, então eu quero realmente conhecer e entender a terra, e fazer da forma que realmente parece que funciona. O JK é assim, um professor, ele é um ser diferente, né? Eu vejo ele como um ser iluminado, ele tem uma dinâmica, uma didática fora do comum, ele trata a gente assim, com muito respeito, ele é uma pessoa muito solista, qualquer coisa que a gente pergunta, ele responde imediatamente, qualquer dificuldade que a gente tem, e o curso também tem um grupo, né? Onde as pessoas, embora distante, se tornam, como se diz, porque a gente está com o mesmo propósito, né? Então a gente se sente à vontade. Então aí cada um coloca seu problema, cada um coloca sua vitória, né? Então assim, um vibra com o outro, um incentiva o outro, e assim, com isso eu estou me sentindo bem demais. Então os conhecimentos que eu estou adquirindo, não tem mais como não colocar em prática, não dá mais para fazer do jeito que eu fazia. Primeiro que a gente não tinha planejamento, né? A gente plantava, arrancava, plantava hoje, aí daqui a pouco ia construir, arrancava, plantava isso, aí via que aquele ali não ficou bom naquele lugar, tirava. Então era aquela coisa, né? Um tal de planta e tira. Realmente a gente vê, com o curso, a gente toma conhecimento que realmente tem que ter um planejamento, a gente tem que definir para que é, qual que é o meu objetivo, né? Se é autoconsumo, se é paisagismo, se é comercial, né? Qual que é a minha necessidade, né? A pequeno e longo prazo. Então com isso, a gente vê que a visão da gente já começa a melhorar. Eu preciso também conhecer o meu sistema, né? Eu preciso conhecer o meu solo, eu preciso conhecer que tipo de planta vai adaptar ali. Eu tenho que conhecer o meio onde eu vou trabalhar, né? Então assim, eu venho aqui, né? Recomendar mesmo esse curso para quem tiver condição, porque hoje eu vejo que isso foi um investimento. Um investimento no meu sítio e em mim, como ser, né? Como ser integrante dessa natureza. Então, realmente é um investimento. Então, quem tiver essa condição, quem puder fazer, faça, porque realmente vale a pena.